Você vai ter que abrir ela, tirar pra fora, ó, e agora a gente vai colocar no dedo, se liga, cara, a gente vai ter que colocar no dedo pra resolver o seu problema, olha como que o meu dedo aqui, ele tá roxo, cara, eu vou resolver esse problema desse dedo roxo com isso daqui, ó, olha só, eu desenrolo tudo, o máximo que eu conseguir, se liga, cara, isso aqui pode salvar muita gente aí de perder um dedo, ó, e aí aqui, ó, a aliança tá apertada, não tá conseguindo tirar, é só eu colocar ela aqui por dentro, se liga, passar ela aqui por baixo, você pode usar um palito de fós, um pedacinho de pau, o importante é conseguir enfiar ela ali por baixo, e aí, como ela é bem lubrificada, ela vai deixar o seu dedo mais liso pra conseguir tirar isso aqui, mas não é só isso, se liga, o que eu vou fazer agora, eu vou ter que fazer esse movimento circular, ó, porque aí eu vou passando o lubrificante no dedo, e ao mesmo tempo vou puxando pra lá, conforme eu vou trazendo, enrolando, ó, eu vou puxando ela bem aos poucos, e aí a aliança vai saindo, se liga, ó, pode tá travado, ó, pode ser um dedo que tá inchado grandão, então, em vez de você querer cortar a aliança, querer enfiar alicate aqui dentro, cara, alicate não passa aqui, não vai entrar, você coloca um negócio desse aqui, ele é lisinho, todo mundo tem no bolso aí, se por acaso tiver arrebentando, você pode dobrar no meio assim, ó, porque aí ela vai ter bem mais resistência, eu posso puxar o que for aqui, que não vai soltar, então por mais que eu puxe aqui com força, ela vai manter a integridade, e vai conseguir salvar seu dedo, é só passar em volta, olha só, a facilidade pra poder remover, se liga, consigo tirar, salvar o meu dedo, e aí, gostou da dica? Então deixa aquele like, te vejo no próximo.